É pra bater no paredão viu Olha não quero nem saber Hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada Já arrumei dozeado Manão é rapariga Cabaré no caminhão Já mandei desse cachaça Esturei o meu cartão Olha não quero nem saber Olha que eu tô desmantelado Eu vou partir pra vaquejada Arrumei dozeado Manão é rapariga Cabaré no caminhão Mandei desse cachaça Esturei o meu cartão Pode, pode tocar no paredão Pode Diego Souza Filhãozinho, cantor Gas, gas Chefe no beat Alô Ivan E dos acessórios O senhor Olha não quero nem saber Hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada Já arrumei dozeado Manão é rapariga Cabaré no caminhão Já mandei desse cachaça Esturei o meu cartão Não quero nem saber Hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada Já arrumei dozeado Manão é rapariga Cabaré no caminhão Já mandei desse cachaça Esturei o meu cartão Bote só um pouquinho Volume, vai Só um pouquinho Bote pra tocar no paredão Diego Souza Pinsa, Guia de Luxo Mais um C&V Verão Valadeira Os paredão do Brasil Chama Tá o volume todo, tá Bote pra tocar Bote pra tocar Um tonzinho, vai Oh, paixão Cê vai falar de amor Cê vai maltratar É com o Diego Souza Pinsa, Guia de Luxo Tô sim, do C10 Desdobrando os paredões Pra me agradar Vem me ver com esse discurso Que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo Que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi Pra você agora digo não Não tem mais meu amor Não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você Cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras E carinho pra me agradar Vem me ver com esse discurso Que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo Que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi Pra você agora digo não Não tem mais meu amor Não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de sofrer Cansei de você Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você 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 Tocinho C10 Estourando os paredões Eu não consegui E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula Deu o Sousa, um repertório diferente em tudo Chama seu Inês Deixei ser fácil, te esqueci Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor sem ano só pra matar a vontade De te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula Chama seu Inês Que é o Sousa, o Tope e os Paredões O repertório mais inconfundido do Brasil Alô, Tudute Alô, Julinho Cedrez Pra cima, vai, vai Você não fazia amor, você tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderir, moça tá cansada Já se não, é porque cê, não, já se tô não É porque cê, 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 cê Sem vaqueijar de paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de barra pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base, hoje tu vai sentar Tu tem que dançar de barra pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base, hoje tu vai sentar Sem vaqueijar de paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de barra pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base, hoje tu vai sentar Tu vai sentar Vai! Diego Souza Andrade da Lourdes Alô, Francisco Cedrez Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói Vai! Vai! Diego Souza Vai! 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 E vai! 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 É o Coroa Boy É o repertório do raqueiro Alohides de sucesso Bora raio do safadinho É o'requeijar de paredão Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Uber Boy, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói Ela é top, sucesso e entretenimento Ponto pra tocar no paredão, pode Tá rolando tudo, tá? Ai Ai Chegou fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na margaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar piseirinha, arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas antes vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar E morder ou de chupar E tu também Tá bem, bumbum Que é o que só na rua e tem que ver Tu gosta de morder ou de chupar E tu também, bumbum E o pessoal da rua te recebe Chegou fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na margaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar piseirinha, arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas antes vou perguntar Vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar E 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 tu também, 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 bumbum Hum, hum E o pessoal da rua te recebe Bem Chega, seu bebê Where are you? Diego Souza O corpo dos malagós Os pentaquias é hit, viu? Chega, seu bebê Chega, seu bebê Docinho C10 Estourando os paredões Olha que eu tava aqui na minha só Pensando no assunto Do nada as amiguinhas chamam pra tomar o sol É hoje que vai rolar baguncinha Todo mundo pelado Eu vou ser suas amiguinhas É hoje que vai rolar baguncinha Vai ser dentro do quarto Bota, bota e joga Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda Aumenta o sol Nós metemos baixa Mistura a cachaça Com outra cachaça Leva a malvada Pro quarto Bata o onda Mete Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda Aumenta o sol Nós metemos baixa Então mistura a cachaça Com outra cachaça Leva a malvada Pro quarto Mateu o onda Diego Sousa O Tóris Paredão Olha o swing aí Alô top eventos Tapajós produções É pra bater no paredão Paredão Alô Bruno Rodrigues Olha que eu tava aqui na minha só Pensando no assunto Do nada as amiguinhas Chamam pra tomar o soco É hoje que vai rolar baguncinha Todo mundo pelado Eu vou ser fãs amiguinhas É hoje que vai rolar baguncinha Vai ser dentro do quarto Bota, bota e joga Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda Aumenta o sol Nós metemos baixa Mistura a cachaça Com outra cachaça Leva a malvada Pro quarto Bateu o onda Mete em baixa Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda Aumenta o sol Nós metemos baixa Então mistura a cachaça Com outra cachaça Leva a malvada Pro quarto Bateu o onda Mete em baixa O novo sol Dos paredões Dos paredões Que eu sou Zabu 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 Cintura rebola demais, poeira subindo pra cima, pareda no talo, o que zero se faz Essa morena desce mais, uou, uou, sobe mais 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 Corrinha com habilidade, joga cintura rebola demais, o eu subindo pra cima, parede no talo, o que zero se faz Com esse pegado envolvendo, balanço dos toços, faz o movimento, é bunda jogando pra cima, parede no clima, nós temos talento Essa morena desce mais, uou, uou, sobe mais Essa morena desce mais Oh, uou, uou, sobe mais Essa morena desce mais, uou, uou, sobe mais Essa morena desce mais, uou, uou, sobe mais Valeu, Renanço, impressão Explodiu Tamo junto, meu parceiro Diego Souza Pisadinha de luxo Chama na pressão Você não tá entendendo não, papai O novo sonho nos paradões Estourou Diego Souza O cap dos paredões Tocinho, seu Deus Bota, toca no paredão, bote Tchau, tchau Fala o rei da música Vem, vem Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata, também tem de rapeta O balanço, o ombrinho, faz cara de mal Joga a mão pra cima E toma vral, vral, vral E toma vral, vai E toma vral, vral, vral E toma vral O novo sonho nos paradões chegou E toma vral E toma vral E toma vral Diego Souza O top dos paredões Bota, toca no paredão, bote Chefe do beat Alô, Rodrigo, seu Deus O maior e pedreiro do Maranhão Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata, também tem de rapeta Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata, também tem de rapeta O balanço, o ombrinho, faz cara de mal Joga a mão pra cima E toma vral Vral, vral, vral E toma vral E toma vral E toma vral É pra bater no paredão Chão Já sai o mesmo Dia do Sousa Pisa dentro do meu chão É a pegada mais envolvente do Brasil Alô, minha página, piseira, diferenciado É vaquejado em paredão Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Perdendo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, pra tua boquinha Quer o meu corpinho, em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz Todo fim de semana Vem, assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero um avizinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero um avizinho sem compromisso Vai, Diego Souza O top do paredão Excebra nos peitos Tá o homem total É pra bater no paredão Alô, alô Nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Perdendo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, pra tua boquinha Quer o meu corpinho, em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz Todo fim de semana Assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero um avizinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero um avizinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo, deu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo, deu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Desceba nos frentes que essa é hit, vem bebê É vaquear de paredão, Diego Souza, pisadinho no chão Tá rolando um pouco, tá? Bota pra tocar no paredão forte